Pelo quarto um cheiro forte de cigarro Quarto todo revirado Alguma coisa aconteceu Sobre o criado meio copo de cerveja Comecei a ter certeza Ela não me esqueceu Na vitrola um disco antigo ainda tocava A canção que ela gostava Me causou tanta surpresa Na minha cama a marca que ela deixou Um coração que ela pintou Um papel surto sobre a mesa Será que o que ela quer sou eu? Sou eu, sou eu Será que o seu amor é meu? É meu É meu Se ela quis voltar aqui Ela quer voltar pra mim Meu Deus, o meu amor não me esqueceu Será que o que ela quer sou eu? Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Será que o seu amor é meu? É meu, é meu Será que o seu amor é meu? Será que o seu amor é meu? É meu É meu amor é meu? É meu amor é meu É meu amor é meu